Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Ruby e hoje estou aqui no meu salão, tá? Desculpe o barulho de fundo, porque assim, tem loteamento novo aqui, então tem barulho de caminhão, tem barulho da estrada aqui próximo e tá bem movimentado hoje, apesar de ser uma terça-feira, tá? Percebi agora que meu óculos tá super sujo, tá? A minha cara também não tá ajeitada, mas é o que tá tendo pra hoje, tá? Eu já tô tentando uma hora, mais ou menos, arrumar aqui pra ter... Eu queria usar a câmera que eu uso pra gravar, só que eu não tava conseguindo anexar aqui na ring light que eu tenho aqui no salão, porque ele é muito frágil, eu fiquei com medo de ficar caindo a câmera. Vai que me estraga, né? Deus me livre, gente, é a única câmera que eu tenho pra gravar aqui com vocês. Então, resolvi de celular, eu tentei virar ele, se tá gravando ou não, não sei, tá? Mas assim, ó, hoje eu vou trazer pra vocês uma coisa bem diferenciada, tá? É um vídeo de comprinhas, mais comprinhas aqui pro salão. Ó, eu acho, eu, que eu nunca trouxe nenhum vídeo de comprinhas aqui, tá? Acho que é a primeira vez, assim, de produtos de cabelo, tá? Principalmente produtos de cabelo que eu sempre compro. Tem uma loja que eu gosto muito, não ganho nada por isso, tá, gente? Mas sempre que eu preciso de produtos, que eu preciso comprar em quantidade, ou que tem um preço bacana, eu sempre compro através da Dot Cosmetics, tá? Gosto muito dessa loja, essa loja online tem de tudo que você precisa, progressiva, alisamento, botox, selagem, creme de hidratação, de tudo quanto é marca. Você pode comprar também pra revender os produtos, né? E a Dot, ela tem a marca dela, né, que é a Borabella, se eu não me engano, tá? Então, assim, é uma marca maravilhosa também, já usei várias vezes, tá? E hoje eu quis trazer pra vocês, pra mostrar que se vocês tiverem interesse em algum dos produtos que eu trouxe aqui, tem umas coisas bem diferenciadas. A maioria dos produtos eu já usei, tem um e outro que é lançamento, que é novo, que eu não conheço o produto, mas na sua maioria é reposição de produtos, tá? Então, bora lá conferir. A caixona tá, ó, gigante, a caixa é gigante, tá? É, acho que deve ser quase uns 10 quilos, tá? Mas como é produto pra cabelo, normalmente, daí, como veio pelo correio, ela é grandona e tem bastante produto, né? Porque pra mim, daí, pra não pagar frete, compensa comprar vários produtos de uma vez só, né? Então, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Eu adoro coisa de produto. Gente, e vem super embalado. Olha aqui. Muito bem embalado. Eu acredito que não veio nada vazando, tá? Ó, tem muito plástico bolha, muito desses papéis. Olha aqui. Ai, aqui tem os óleozinhos, ó, que eles colocaram entre e meio. Gente, olha aqui. Tem os óleozinhos da Barabella, que eles mandam de brinde, e tá aqui entre e meio dos sacos pra não quebrar. Muito legal. Ó, esses óleozinhos aqui vieram todos de brinde, tá? Pensa num óleo cheiroso, tá? Perfumado e que hidrata muito os cabelos, tá? Maravilhoso esse óleozinho aqui. Já tá aqui, já vou deixar de lado. Tem sachês que veio de brinde das compras que eu fiz. Espera que tem mais saco de plástico aqui. Gente, entre e meio tem mais alguns, tá? É muita coisa aqui. Ó, veio esse produto aqui pra testar, que é o Cronograma Máscara Capilar Unique Pés. Já testei essa máscara, já tive essa máscara. Ela é maravilhosa. Ela mudou a embalagem, tá? A minha versão, ela era mais arredondadinha, assim, né? Agora ela vem numa versão um pouco diferenciada. Normalmente, de tempos em tempos, eles vão mudando, né? Gente, essa máscara aqui é muito boa. Ela tem as três etapas, hidratação, nutrição e reconstrução, em uma única máscara, tá? Ela é muito boa, tá? Maravilhosa. Ela já tem termoativo dentro, então você já pode utilizar ela com várias funções. Ela é perfeita. A Blonde Máscara Matizadora da Prohal, maravilhosa. Tenho aqui, tá? Um restinho também. Muito boa. Super recomendo. Produtos da Prohal. Amo também de paixão. Tenho aqui no salão. Uso bastante. Não largo mão, tá? Que são produtos maravilhosos, tá? Esse aqui eu nunca testei, que é o Neutra Química. É um neutralizante capilar. É pra quando fica aquele cheirinho de produto. Por exemplo, você faz um alisamento. Normalmente fica aquele cheirinho de fundo, não é muito agradável. Então a função dele é neutralizar esse tipo de cheiro que fica quando você faz um alisamento ou você utiliza um produto muito forte pra não ficar aquele cheiro ali muito tempo ali te incomodando, te... É, te pentilhando, né, gente? Então é esse aqui. Esse eu nunca testei. Quero muito testar pra ver se o produtinho é bom. Então esses foram os brindes que vieram os olhinhos e esses sachês aqui pra testar, tá, gente? Opa, tem mais um aqui perdido que eu achei agora. É o pra tudo... Ah, veio mais um pra tudo cronograma máscara capilar, tá? Veio dois desse. O Alblond e o Neutra Químico. Vou pedir, como eu tava falando, né, pro Hal, eu amo de paixão. A minha estava no final. Eu acho que com o que eu tenho lá, a gente, dá pra fazer ainda um cabelo curto, tá? De progressiva, de alisamento. Peguei um litrão porque isso aqui, gente, ai... Ele é delicioso, o cheiro de coco maravilhoso. Eu não sou muito fã de cheiro de coco, mas isso aqui não é aquele cheiro enjoativo. O cabelo fica liso, brilhoso, mas, gente, gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Super indico Pro Hal. Pro Hal me patrocina. Eu amo os produtos da Pro Hal, gente, eu amo. Tanto que o último vídeo que eu fiz do meu cabelo, que eu fiz uma... Como se fosse um botox, uma selagem, eu não quis alisar meu cabelo. Eu usei a Blond dessa linha da Pro Hal, que tem esse branquinho aqui. Tem o pra cabelos loiros e tem aquele... A orgânica, né, que é a marronzinha, que vem também nesse tipo de embalagem, né? As três, gente, são maravilhosas, maravilhosas. E eu já garanti, já que o meu tava acabando, comprei mais um litrão aqui pra fazer os cabelos dos meus clientes lindos e maravilhosos, tá? Ah, tá. Eu pedi, gente, essa progressiva aqui, antes de usar a Pro Hal, eu usei muito o Zap. Gente, eu amo o Zap. Tem muita gente que não curte, né? Eu amo o Zap Cosméticos. Também é outra, por favor, né, Zap? Se você estiver me vendo, me padrão. Eu amo os produtos da Zap, gente. Eu amo. E essa orgânica aqui deles, gente, perfeita. Assim, ela chega a ser tão perfeita que quando eu faço o cabelo das minhas clientes, normalmente é pra durar ali três, quatro meses, né? Fazendo bem feitinho, gente. Eu já teve cliente que já chegou a durar quase seis meses a progressiva. Sim, gente. Quase seis meses com essa progressiva aqui, ó. Ela é maravilhosa. Esse detox aqui, além de usar como combo desse alisamento, ele também é muito bom pra quando você quer preparar o cabelo pra fazer aquela hidratação ou uma cauterização. Ele limpa muito bem o cabelo sem deixar aquele cabelo... Sabe aquele cabelo que canta, mas fica ressecado, repuxento, que não consegue nem passar uma escova ou os dedos dentro do cabelo? Ele não fica assim, tá? Ele é muito bom. Ele limpa sem ficar aquela coisa esquisita, sabe? Aquele cabelo duro, ressecado. Ele é muito bom. Essa duplinha aqui, gente, e tava num preço tão bom, eu disse não, eu preciso dessa progressiva aqui, tá? Como eu já repus aquela da Prohal, já aproveitei pra garantir essa daqui. Ela é maravilhosa. Ela alisa qualquer tipo de cabelo, crespo, cacheado, ondulado. Ela é maravilhosa essa progressiva. Quem já usou, me contem nos comentários, porque ela é muito boa. Eu não resisti, eu não ia comprar, mas eu vi que o preço tava bom e eu sei que eu amo o Zap, eu gosto muito, mas eu vou comprar, tá, gente? Aí, na linha da Zap, eu aproveitei e peguei esse aqui que eu não testei ainda deles, tá? Que é o Zetox Zero. Deve ser Zero Formol, alguma coisa assim, tá? Eu uso agora só progressivas, não uso mais no meu salão nada com Formol, tá? Eu tô usando só com ácidos, progressivas de ácido, por causa do meu problema com rinite, sinusite, tá? Por causa dos cheiros, me incomoda muito, sabe? Me atrapalha. Eu tenho muita cliente também que é meio alérgica, que não curte muita questão de cheiro. E elas preferem as escovas ácidas, né? Então, eu tô, já eliminei, já faz alguns anos que eu não uso mais com Formol. Então, é tudo ácido, tá? E esse aqui não é diferente, é a Zetox Zero Máscara Condicionante de Canola e Mamona, tá? Ó, vem a mesma proposta daquela cor verdinha, só que esse aqui é o Botox. Na verdade, se você souber fazer bem, você consegue com o Botox até fazer um alisamento, tá? Que tem cabelo, às vezes, com o Botox você consegue quase alisar um cabelo. Mas eu quis testar pra ver como é que se comporta esse produto aqui, é da linha da Zap. Como eu falei, eu amo muito essa marca. Então, eu quis testar pra ver como é que se comporta nos cabelos, tá? Então, eu peguei esse Botox aqui. Minha compra mesmo era mais por causa de Botox. Que o meu Botox, eu tenho o da IAE Cosmetics, também tem um tanto lá ainda. E é só o que eu tenho. O resto, acabou tudo. Então, eu resolvi comprar o Botox e já aproveitei pra repor as progressivas, já pra garantir. Porque agora, conforme vai esfriando o clima, o pessoal procura muito alisamento, alinhamento de fios, né? Então, eu já tô preparada pra estação, tá, gente? O Boratox, que é da Borabella, ó, gente, que é da marca da Dote, tá? Gente, maravilhoso. Ai, que delícia, que cheiro bom. Ai, que coisa maravilhosa. Ó, e ele já vem roxinho, é matizador, já dá pra fazer. Pode fazer em qualquer tipo de cabelo, né, gente? Mas, pras loiras, é maravilhoso, porque já vai aproveitar e dar aquela matizada no cabelo, né? Gente, a máscara, eu sei que é muito boa. Também nunca testei a progressiva deles. Ah, progressiva. O Botox deles. Então, quero muito testar. Eu acredito que seja maravilhoso, como todos os produtos da linha deles, tá? Então, peguei esse Botox, o da Zap. Ah, de Botox eu peguei esses dois. Peguei as duas progressivas que eu mostrei pra vocês. Peguei esse aqui. Gente, tem um vídeo muito antigo, que é muito acessado. O pessoal ama. E na época, o Maria Escandalosa era um Botox azul, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do Botox. Maria Violeta, Violet, alguma coisa assim, tá? Que é dessa marca aqui, ó, da Maria Escandalosa. Só que ele tinha Formol. Mas, gente, o cabelo ficava alinhado de um tipo, que era quase um alisamento, tá? E eu resolvi, eu vi que lá tinha esse banho de verniz, tava num preço muito baratex, tá? Então, eu resolvi comprar pra testar, tá? Eu queria muito cheirar ele, pra ver se ele é bom ou não, como é que é o produto, como é que é a consistência dele. Eu tava bem curiosa. Eu pensei, eu vou testar esse banho de verniz. Eu adoro banho de verniz, tá? E eu gosto também, se eu quiser fazer uma cristalização dos fios, eu gosto de misturar um banho de verniz ou uma máscara bem hidratante, bem condicionante, com um pouquinho de Botox. Gente, o cabelo também fica perfeito, tá? Dá uma alinhada nos fios agora pro frio. Nossa, é top das galáxias. Aí, eu peguei esse banho de verniz aqui, vamos ver. Hum, tem cheirinho de fruta. Mas é bem suave o cheiro. Eu tô enfiando o nariz quase lá dentro. Ó, ele é bem clarinho, bem consistente, tanto que eu tô virando aqui, ó, não tá saindo produto. Mas ele tem o cheiro de alguma coisa que eu comi. Parece tipo abacaxi. É, parece abacaxi, gente. Parece um cheiro cítrico, assim, sabe? Banho de verniz. Então, eu peguei esse produto aqui pra testar. Como eu falei, tava num preço bacana. Eu olhei lá e pensei... Eu já testei, né? Botox da linha. Talvez o banho de verniz seja bacana. Então, eu resolvi trazer aqui pra testar. O tratamento da Zap, que é a marca que eu falei pra vocês, que eu amo, que eu mostrei aqui pra vocês. Eles estão com shampoos e condicionadores. A coisa mais linda, gente. Olha essa embalagem. Tem de hidratação, nutrição e restauração. Aí tem vários, tá? Vários, 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 vários. Aí vem tudo de litrão, tá? Shampoo e condicionador. Aí eu resolvi pegar um pra testar, tá? Eu peguei o Me Leva Com Você, que é o nome dessa linha, né? Rosa Mosqueta e Ceramidas, que é esses aqui. E é claro que eu quero dar uma cheirada pra ver o cheiro, pra ver como é que é, né? Mas assim, gente... Ai, que delícia! Hum, docinho. Mas não é um docinho enjoativo, é um docinho gostoso. Ai, que delícia! Estou louca pra testar isso aqui, gente. Meu Deus. E olha essa embalagem, que coisa mais linda. Na verdade, ela me enganou mais pela embalagem, que eu acredito que seja maravilhoso, né? Shampoo e condicionador a gente sempre usa. Mas eu achei tão bacana isso aqui. E tem vários, tá? Várias, várias, várias lá. É só vocês olharem na loja da Dot, que tem várias opções lá. É lançamento agora da Zap, tá? Olha que lindo, gente. Estou louca pra testar. Aí peguei luvas, que é muito importante, né? Peguei dez... É dez? Dez luvas tamanho M, daquela preta, que é ótima pra coloração, pra quando você faz alisamento, pra fazer aplicação do produto, que eu gosto de usar luva pra não ficar com as mãos tudo carcomida, né? Que a gente cabeleireira já tem os dedos e as unhas tudo daquele jeito, né? Se a gente não usar luva, misericórdia, né? O que vai ser de nós. Então, eu já aproveito pra usar essas luvas. Eu gosto especificamente dessa aqui pra esses tipos de procedimento. O último pedido, não menos importante, muito do importante, né, gente? É o meu secador da Taif. Ai, gente! Eu tava precisando muito de um secador. É que assim, eu tenho meu secador aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. Eu amo ele. Só que assim, gente, eu tô só com ele. É da Lisa, ó. O pessoal ama meu secador. O pessoal acha que eu envelopei ele, mas não, gente, ele veio assim, tá? Eu tenho um tempão, acho que uns três anos, mais ou menos, desse secador aqui. E assim, né, gente? Vida útil desse secador, pra quem é cabeleireiro, você sabe como é que é, né? A gente usa direto, seca cabelo, pra usar nos alisamentos, lava, seca, lava, seca. Chega uma hora que ele vai dar uma pane aí. E assim, eu só tenho ele. Se dá uma pane, eu tô lascada. Porque o meu outro que eu tinha aqui, que era também dessa loja, que eu comprei já há muitos anos, ele começou a dar cheiro de queimado. E daí eu fiquei com medo dele explodir da minha mão. Aí eu comecei a usar esse aqui. Normalmente eu sempre tenho reserva, né? E então agora eu tô só com esse daqui. E eu pensei, não, tem que comprar um secador, gente. Porque assim, não dá pra ficar sem secador, né? Pelo amor de Deus. Pera, ter secador, não dá. E eu vi que esse secador da Taif, Style, 2 mil watts. Só o cabo dele que é curto, né, gente? Não tem nem 2 metros. 1,80m, por que que não é quase mais caro, né? E Taif, gente, pra mim é uma das marcas, assim, ó. Frouxo, mais de 5 anos você consegue usar um secador, tá? E usando, tá? Usando com vontade. Então eu resolvi comprar um pra repor esse caso. O meu der pane, eu tenho esse daqui, né, gente? Mas eu tenho que testar pra ver se tá certinho. Ó, tem a data da compra aqui, certinho, certificado. Tudo, gente, tudo nos conformes. Ó, ele é levinho, gente. Que maravilha, não é muito grande. Gostei. Olha que lindo. Depois eu já vou testar pra ver como é que tá a potência dele. Se ele tá funcando ou não, acredito que sim, né? Mas esses eram os meus pedidos de produtos pra cabelo. Gente, eu tô falando dele. Eu falei muito, né? Era isso, tá? Acabou. Eram os pedidos que eu tinha minhas reposições pra fazer. Principalmente na parte de alisamentos, né? Alinhamento capilar. Se caso vocês quiserem ver alguma resenha de algum desses produtos, Eu acho que da... Na verdade, de cabelo aqui, eu acho que de nenhum deles eu tenho resenha, tá? Da ProHal, eu tenho aquela que eu fiz a selagem com a blonde, né? Mas eu acho que da ProHal eu não tenho nada. Nem da Zap. Se caso vocês quiserem algum vídeo resenha de algum desses produtos, Já deixa aqui nos comentários, tá? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Quero saber de vocês. Se vocês têm alguma marca também que vocês gostam muito pra cabelos, Que vocês gostam de utilizar. Coloque aqui nos comentários, tá? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau!